Oi pessoal, tudo bem? Arati é uma espécie de ritual realizado a Deus ou a seus servos em horários prescritos do dia. No caso do rio Yamuna, o aratik noturno é realizado todos os dias para glorificar a personificação do rio ao qual Krishna executou seus passatempos mais lindos com doçura suprema. O que você gostou do rio Yamuna, o aratik noturno é realizado todos os dias. O que você gostou do rio Yamuna? O que você gostou do rio Yamuna? O que você gostou do rio Yamuna? Esse ritual ocorre em várias partes da Índia, sendo que pode ser o Yamuna ou Rio Ganges. Embora em Varanasi aconteça um grande evento de adoração ao Rio Ganges, este em Vindavana é relativamente íntimo e local, e é realçado pela arquitetura antiga de arenito dos longos gates, as áreas escalonadas que descem até as águas. As principais ofertas do ritual incluem cânticos, flores e doces, e o ponto culminante, à medida que a luz do dia se esvai, é o circular da lamparina de óleo e das lamparinas que flutuam sob suas águas. O fervor devocional dos participantes aumenta na presença do fogo sagrado, e eles repetidamente colocam suas mãos na chama e depois levam suas cabeças pedindo as bênçãos. O fervor devocional dos participantes aumenta na presença do fogo sagrado, o fervor devocional dos participantes aumenta na presença do fogo sagrado, e eles repetidamente colocam suas cabeças pedindo as bênçãos. O fervor devocional dos participantes aumenta na presença do fogo sagrado, e eles ponem as destes e o fogo sagrado, e os sintomas sacros que lembram as ilmente abraz, Foi nas margens do Yamuna que o jovem Krishna roubou a roupa das gopis, as lindas pastoras de vacas, enquanto elas se banhavam. Foi aqui também que ele lutou com a monstruosa serpente Kalia, cujo veneno estava poluindo o rio Yamuna. O rio Yamuna é considerado um dos rios mais sagrados da Índia e ele tem essa relação direta com os passatempos de Krishna. O rio Yamuna é considerado um dos rios mais sagrados da Índia e ele tem essa relação direta com os outros. Então a única coisa que eu peço é que você curta o vídeo. Caso você se sinta mais à vontade, seja membro e dê uma contribuição simbólica para nos incentivar a sempre buscar maneiras novas de contar essas histórias. Muito obrigado e até a próxima. O rio Yamuna é considerado um dos rios mais sagrados da Índia e ele tem essa relação direta com os outros rios mais sagrados da Índia e ele tem essa relação direta com os outros.